Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou mostrar aqui agora as minhas comprinhas do mercado. Aqui em casa a gente faz compra toda semana e não aquela compra mensal tradicional. Mas geralmente é isso que eu compro, então vou mostrar pra vocês quanto que eu gasto mais ou menos por semana de mercado aqui em Portugal. Bom, então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz nessa semana. Varia, que nem eu falei, de um produto pra outro, dependendo da semana. Mas eu vou mostrar essa semana. E essa semana foi diferente porque a gente fez a compra no Alchã dessa marca. E a gente não costuma fazer compra lá, a gente só faz no Continente, mas essa semana foi no Alchã. E quando eu for no Continente eu mostro também. Mas então nós compramos aqui, ó, 6 litros de leite. Peguei um pacote desse da NET. Dois desse daqui, que é da marca do mercado e ele vem aos pedaços de fruta. Peguei um queijo. A gente também pegou um presunto e um queijo, que aqui é fiambre. Peguei um suco da Compal. Peguei uma Coca-Cola. Peguei essa outra também pra experimentar. Peguei um adoçante. Um pacote de pastel de nata. Esse daqui vem 6. Um pacote de pão de forma. Peguei também um grão de bico já cozido. Pegamos duas bolachinhas. Essa tartelete e essa bolachinha, assim, de chocolate. Peguei essa daqui, que é tipo Oreo. Duas barras de chocolate. Dois saquinhos de docinho fine. Um pacotinho de pipoca. Peguei esse saquinho de baguete. Peguei essa bolachinha também. Esse salgadinho da Chitos. É... Uma caixinha de morango. Esse pacote de bolacha, tipo Clube Social. Um pacotinho de algodão. Aí peguei batata doce. Peguei kiwi. Peguei cebola. E peguei peito de frango. Peguei um pacote de peito de frango normal. E esse daqui é recheado. Peguei uma polpa de tomate. Peguei meio melão. Uma manteiga. E um pacote de biscoito, que eu já vim comendo no caminho. E o total da compra foi R$47,81. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se der, eu volto outras semanas pra mostrar pra vocês. Outras comprinhas, pra vocês terem mais noção dos valores aqui do mercado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!